A expansão chegou e tá com certeza maravilhosa e tem muita coisa pra gente falar Mas se o seu celular não for top, provavelmente ele não vai aguentar Fala galera, Ziegfeld aqui é claro na área do Tower of Fantasy galera Mais uma vez até ao vivo e hoje nós estamos em dia de Ziegiraton galera Há 10 horas aí de acabar nossa live, pra quem quiser participar ainda dá tempo de aparecer aí E fazer o Zieg ficar mais tempo, mas no meio da live a gente tá fazendo esse vídeo aqui do Tower Pra falar sobre tudo que chegou e o quão incrível tá essa 3.0 e esse novo mapa aqui galera Do Distrito 9 cara, isso aqui tá muito legal e muito interessante galera, então vamos lá Opa opa, empacou aí no game? Tá precisando daquela ajudinha e um reforço em créditos? Acesse agora a melhor loja de compra de crédito de games, Rei dos Coins Além da praticidade e confiabilidade, ganhe cashback nas compras e economize melhor do que gastar dentro do jogo Link na descrição Primeira coisa é que nós temos aí agora um terceiro planeta né, o setor do Domínio 9 E até os outros planetas né galera, a Speria né, recebeu aqui atualizações Vera também né, eles modificaram aí o desenho do mapa E agora nós temos o setor do Domínio 9 que tem um mapão bem grandão também né, com bastante coisa pra fazer A exploração aqui depende até de pontos específicos que a gente tem que upar E através de upar esses pontos a gente vai ganhando a evolução do mapa né, tanto que dentro do mapa Além de prêmios né, que a gente já conhece como tiro vermelho né, os upgrades por aí A gente tem aqui uma relíquia que é o agilizador que possibilita a gente de correr nas paredes mesmo É bem interessante isso aqui, bem legal E nós vamos ganhando aqui itens que servem pra gente até gatear né, o novo sistema que o jogo trouxe aí Que é o sistema de aliados ou servos né galera, servos inteligentes né Então entrando aqui no sistema de servo inteligente Pra depois quem quiser saber como é que faz, eu vou postar um vídeo só disso né Mas a gente tem aqui esses novos pets que a gente já pode tá utilizando E eles auxiliam a gente em batalha, tá Então a primeira questão galera, é sobre o mapa mesmo aí do Distrito 9 Que ele é muito lindo, muito grande e com certeza muito pesado Porque dentro desse mapa a gente vê de tudo né Vários NPCs lutando o tempo inteiro Essas estruturas que até algumas se movimentam também De longe aqui a gente consegue ver que o negócio tá se movimentando né Tem muitas coisas acontecendo É um mapa muito bonito e muito cheio de coisa pra se fazer né Você tem locomoções que nem a libélula, que é essa aqui que tá do meu lado né Que você pega e atravessa o mapa de um lado pro outro Você tem uma asa que você sai voando E é claro que você vai poder você mesmo sair voando e fazer um monte de coisas Além da atualização ter sido bem grande e demorada de se fazer Na maioria da galera aqui na Tena Live Disse que o jogo ficou um pouco mais pesado E tava travando um pouco aqui e ali Pra umas pessoas tá travando mais, outras menos Mas com certeza esse não é um mapa leve O jogo não tá mais leve como a galera gostaria Eu acredito que esteja até um pouco mais pesado Mas eu acredito que eles deram uma lapidada também em muita coisa Pode ser que pra uns aparelhos rode um pouquinho melhor Mas galera, essa atualização ficou bem grande Demorou muito até pra baixar no celular, no PC e tudo Tem gente aí que tiver dando um problema Acho que o mais válido é você deletar o jogo e instalar tudo de novo Que eu acho que até é mais simples e mais rápido Agora, nas diversas questões que você tem dentro desse mapa pra explorar Com puzzles diferentes e tudo isso A gente vai vendo conforme a gente vai jogando nas lives Mas o que a gente tem aqui é esses novos eventos muito interessantes Que tá dando muita coisa legal A gente tem aqui o bônus de 7 dias de login Que tá dando muito tiro vermelho E Dark Crystal apenas por logar Vai durar 20 dias aí Então não pode perder porque é muito tiro mesmo E ainda Dark Crystal pra gente sumonar Aqui nós temos mais 3 eventos que já estão rolando E logo lá pra frente vai liberar o último Que é o voo do Gansos Então as nuvens pitorescas aqui galera É parte da exploração aqui do Distrito 9 Então conforme você explora Pega itens, aqui ó Preciosidades, colete materiais Através dos espinhos Derrote inimigos específicos Exploração, resolva a quebra-cabeças E tem a benção astrológica Que é descobrir o uso das estátuas Que é exatamente o monumento que a gente upa E através desses monumentos Além da gente ganhar essa parada aqui A gente ganha até bônus pro nosso personagem Ficar um pouquinho mais forte Dentro desses mapas aqui Tudo isso tá dentro desse Nuvens Com 40 dias aqui pra gente Dar uma brincada né galera E tudo que a gente fizer A gente vai poder pegar aqui de Outros itens e comprar vários Outros itens nas lojas Itens muito bons Além do tiro vermelho Dá pra comprar aqui ó Caixa de fragmento de servo inteligente Que é os novos petzinhos aí O outro aqui Rebinho do Nimbo Pelo que eu entendi É pra matar os boss Ou o boss de mundo Que tem aqui Esse tal aqui de Zuyang Bem interessante A gente matou ele ao vivo Depois eu posto acho que o vídeo Na íntegra Mas vocês devem estar vendo aí É um takezinho É uma luta legal O bicho tem umas mecânicas Até que interessante Mas foi suave Pro nosso clã matar Então ele tem uns drops aqui Também de fragmentos de servo Itens pra gente Gatchar Dentro dos servos Que os servos também são gatcha E alguns outros itens Que a gente usa Pra tudo aqui dentro Do distrito 9 Lembrando que tem Até essa energia de campo Aqui né galera Pode ser usado Pra aprimorar as estátuas E concede efeitos positivos Conforme a gente faz isso Então Dá pra você ficar Coletando Esse tipo de energia Através de vários pontos Até Espalhados pelo mapa Andando normal Ou cumprindo algumas coisas E tudo isso serve pra você Upar essas Estatuetas aqui Que nem eu vou até Deixa eu ver Essa minha tá no nível 2 Vamos procurar uma Que tá no nível 1 aqui Aqui ó Aqui ó Até o teletransporte Aqui tá diferente Nosso personagem Dá uma levitada Ou seja Essas estatuetas Galera É o segredo aqui Do domínio 9 Então quando você Explorar Cumprir coisas Pegar essas bolinhas Você vai vir nelas Aqui E com esses pontos Você vai desbloquear Skills E essas skills Cada uma vai dando Algo a mais Que nem desbloqueia resistência A dano físico Essa daqui foi desbloqueio Pra aumentar muita Vulnerabilidade de inimigos E assim vai Então O recomendado Galera É você fazer É claro A sua história Que a história Vai colocar você De frente A uma dessas estatuetas Pra você começar A desbloquear Caiu no distrito 9 Faça a sua história Principal por completo Depois que ela acabar Você vai poder fazer Exatamente isso daqui Pegando várias paradas Que vão te ajudando aí E até A própria relíquia Essa relíquia Que a gente pega Do mapa Mas você também Pega os upgrades Dela Através das estátuas Galera E essa relíquia Tá maravilhosa Olha que louco Galera O negócio sumindo Expansão de domínio E essa relíquia Ela serve pra A gente poder Escalar Galera Sem ter Que ficar grudado Na parede Igual o Miranha Que a gente corre Como se tivesse Sei lá O bagulho É muito legal Dá pra andar De lado Na parede Dá pra subir E assim vai E nos últimos Dos eventos Aqui dentro Nós temos Um Candy Crush Galera Que é basicamente O Candy Crush Mesmo PVP Onde você vai jogar Contra outras pessoas Atirando flechas Pra ver Quem marca mais pontos Num determinado tempo Então quem marca mais pontos Vai ganhando ali Recompensas E essas recompensas Galera Vão ser trocadas Também numa loja Exclusiva Que tá dando Muita coisa boa E essa loja Vai sendo liberada E ficando cada vez melhor Minha fofa Caraca Isso aqui é uma roupa Da Mia Galera Roupa de servo inteligente Exatamente Roupinha nova Da Mia Tiro vermelho Caixa de relíquia Então tem que jogar Muito esse evento Aqui galera E é um evento Legal de jogar E aqui nós temos Mais dois eventos Gigantescos Galera Que tão dando Muitos prêmios Maravilhosos E muito rápido Então Esse é um vislumbre Do fogarejo Que a gente vai Mesma coisa Como os eventos passados A gente vai Completando tarefas E vai ganhando Aqui Várias desses itens Então aqui Por exemplo Eu tinha completado Um por derrotar O boss Lá de mapa E aqui eu tô Recolhendo Dark crystal Os módulos Lá pra upar O titânico E aqui nós temos Chips Pra abrir Baú de boss Aqui do domínio 9 Lembrando que o boss Aqui do domínio 9 Pra você poder abrir Você tem que estar Com o seu mapa Ou seu level De mundo No 95 E particularmente Eu não recomendo Você colocar No 95 Agora Antes de você Liberar todo o mapa Ficar um pouquinho Mais forte E você mesmo Chegar no level 95 Que é o level Que foi desbloqueado Agora Então Esses eventos Aqui vão durar 40 dias E tem muita coisa Boa também Então não pode Deixar passar Sendo assim O domínio 9 Além de tudo Como ele é um mapa Novo A gente pode até Usar ou fazer As nossas diárias Através do domínio 9 E todas as coisas Que você faz Até da diária Vão ser direcionadas A itens Que você utiliza Dentro do domínio 9 Mesma coisa Que as atividades A atividade semanal Completando as missões Semanais Até você pode fazer Tudo dentro Do distrito 9 Você ganha muitos Presentes Então está muito legal O mapa A história Ficou bem interessante De ver também Essa quase resolução Ainda falta Muita coisa Para chegar Mas O que com certeza Também balançou A galera É a chegada Da nova personagem Galera Liu Ho Ou Liu Ruo Sei lá galera Nova personagem De fogo Perseguição literária Que traz A nossa nova boneca De fogo Baseada em dano Galera Que está Muito top O pessoal Que já pegou Ela Está falando Que ela vale Muito a pena Uma estrela Ali Já faz O que tem que fazer Arma barata E para melhorar Muito O seu time De fogo Liu Ruo Está aí Olha essa carga Aqui de SS Acho que é a primeira vez Que chega algo Desse tipo Despedaçar dela De 12 e pouco Mas é claro Todas as questões Ali né galera Dela Que a gente vai Dar uma olhada E em conjunto Com ela Tem aí o gachazinho Da Ruby Annabelle E Lan A tripleta de fogo Que completa Aí um time Que você quiser Junto com A bendita Da Liu Ruo Ou Liu Ruo Só que é a nova personagem Lembrando que Depois dela Já vem aí A Yulan Que é a soqueira de gelo E depois Soqueira de gelo O Zeke Que muita gente Está aguardando tudo Para pegar o Zeke Né galera Que pode ser um coringa Pode ser uma virada Dentro do jogo A gente até Já sabe Que tem A 3.2 Que saiu lá No chinês Falando também Da personagem Que vem depois Do Zeke Que é a Mimi Personagem Tank De Volt E Já foi informada Até no final Da 3.2 A gente vê A Nemesis Chegando Ou voltando Ali meio que Para a Espéria Né galera Que foi dito Que também A Espéria Vai ser o foco Da 4.0 De Tower of Fantasy Os caras Estão malucos Nesse trabalho Então vamos Que vamos Galera Eu não vou pegar A Liu Ruo Na minha conta Porque eu não sou fogo Mas a gente vai sumonar Ainda também Na conta Dos brothers É claro Do Charles Aquele sortudo É isso Zack É isso Liu Ruo Acho que é melhor Assim que fala Não esquece De dar aquela Fortalecida No nosso Tower Tá muito bom Tá muito maravilhoso Eu entendo Que o jogo Realmente é pesado Não roda No aparelho De todo mundo Mas o Tower Foi feito mesmo Para ser um jogo De alto nível Galera Então Quem pode Joga Quem não pode Se um dia puder Dá uma experimentada Que tá valendo Demais a pena É ou não é Vamos continuar Na live A live